É isso aí, boa tarde Boituva, boa tarde Queda Livre, eu sou o Polato e minha próxima vítima é o Thiago? E aí Thiago, beleza cara? Vamos saltar aí, fazer uma festa lá no céu lá É isso aí, vamos começar 2015 por cima, é ou não é? 2015, o céu é o limite O céu é o limite, o céu não podemos subir à vontade O céu é o limite Beleza garoto, é o seguinte, vem mostrar pra mim o que você aprendeu aqui, deita aqui Barriga pra baixo, pernas pra lá, cabeça pra cá Aqui eu vou falando o que tem pra fazer e você vai fazendo, beleza? Beleza Pés dobradinho lá embaixo do avião, mão no equipamento Ó, tô vendo você querendo abrir muito esse braço, só a hora que eu mandar, hein? Vamos lá, cabeça bem alta O meu três, cintura pra frente e calcanhar na bunda, é um, é dois Beleza, irmão? Beleza, vamos que vamos É o seguinte, você que é grande, cara, cuidado não bater a cabeça na hora de subir lá Sobe a escada e fica atento, beleza? Beleza E aí Tudo bom Tchau, tia, tia, de novo Tchau, galera, vou contar antes de isso, a gente passou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri